Galera, agora é 6 horas da tarde Bom, o Luiz já gravou os vídeos dele Ele montou o computador dele aqui, né Tá bonitinho Mas ele tá meio bravo Vai fora, Fê Oi, Luiz Por quê? Por quê? Sai, sai, sai Por quê? Por que você tá bravo? Por que você tá bravo? Por que você tá bravo? O cara é escroto, Fê Aqui, ó Por quê? O bicho pula no matinho, Fê Ele tá bravo porque ele tá jogando lá Ele tá morrendo Eu não tenho a conta que jogava lá Até eu jogava, ó É minha conta aqui, ó É, Luiz É minha conta Mentira É minha conta Eu paguei mó caro no testinho, sabe? Sério, mano É nervoso E, mano O Luiz tá morrendo aqui Então, mano Quando ele começar a ficar bravo Eu volto com vocês Não é, Luiz? Sai, Fê Não me toca Não me rela, Fê Não me rela Sai, Fê Deixa eu jogar aqui Você tá sem Eu vou formar Eu vou formar Eu vou formar Tá bravo? Comigo Cala a boca, Fê Deixa eu jogar aqui, Fê Mano, eu vou te arrebentar, Fê Ó lá, ó lá, ó lá Olha esse como ele vai Ah, vai tomar no colho aqui, Fê Sai, Fê Sai, Fê Chora Esse vídeo, eu acho que vai me matar Chora Chora O Luiz tá bravo, mãe Mãe, fala pro Luiz Chora Chora Cagalhão, cara Ah, só ficou vivo por causa dela, mano Estacadinha Ó lá, mano, teve que chamar reforço Ah, teve que chamar reforço Que isso, Luiz Você não peita ele? Não Você morreu Meu Deus, só que bicho chato, Fê Você morreu Meu, que bicho chato Você morreu Sai, Fê Por que você é um bravo hoje Sai, Fê Dá um abraço Sai, Fê Que abraço Oh, vamos Luiz Vamos Luiz Vamos Luiz Nossa, que bicho chato Oh, vamos ganhar peixe Vamos ganhar peixe Vamos ganhar peixe Ó, mano, tá aí a galinha Tô gostando disso aqui, ó Porra Agradece aí pelo apoio da galinha Solado Zero drag Sola Meu, que bicho chato, Fê É burro Ele voa aí com o meu pescoço Ô, tô no meio da teste, Fê Não tem como dar minha agora Ô, Fê Ele me gravou ali, Fê Ô, tá atirando Como é que ele me gravou essa zona Oi, Luiz Pina, Fê Pina, Fê Solado Solado Foi solado? Foi solado Você não ia matar o suporte dele? Sai fora, Fê O velcro escovou aí no mito Tem que me colou? O velcro escovou aí no mito O boleiro? Eu sou o boleiro Ai, Luiz Felipe Você é que fidou ele? 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 Sai velho Toma Chora Chora pra mim Olha lá morrendo pra todo mundo Não, todo mundo Chora 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 Eu vou te dar uma bicuda se não parar Aonde a bicuda? O teu com o olho Não toca Hashtag tira o bigodinho Não toca Vou tirar o bigodinho? Só agradece pela galinha Aonde? Longe de ti, Fave Longe de ti, Fave Eu vou ir gravando Vai, vai Morre lá Manda um beijo pra galera Não? Mano, se tu me pinar em dois segundos eu vou te arrebentar todo Bom galera, se vocês querem ver a continuação desse vídeo aqui Vocês vão ter que deixar o muito, muito, muito like Mano Porque eles não tão ligados Mano, 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 mano Bom, se você quer Vocês viram do jeito que ele tava Ele tava estressado Eu não podia nem relar nele Que ele tava bravo, né? Tava toda bravinha Bom, vocês tão vendo que a minha casa tá muito desorganizada também Porque hoje eu gravei um vídeo aqui, ó Eu utilizei tacos de beijo Mano, muita coisa aqui Então, velho Se você perdeu Vai aí no canal e vai conferir Saiu um Who's Our Daddy também, mano Muito louco às 6h30 E ainda saiu esse vídeo aqui às 8h30, beleza? Bom, se tiver mais alguma ideia de vídeo Alguma coisa Deixe nos comentários Também deixe o seu like Que, meu Só se esse vídeo pegar muito like Vai sair a parte 2, né morando? Então é isso aí Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me segue lá que é nóis Fui!